Precisa ter um veterinário nutricionista? Você acha que isso ajuda? Com certeza isso te ajuda, porque é uma pessoa que está trabalhando nisso. É diferente de você chegar pro veterinário que atende o seu cachorro e falar Viu, vamos fazer uma parceria, tô abrindo uma empresa aqui, você assina pra mim? Ele tem esse conhecimento pra te ajudar? Ou ele só vai resolver o teu problema de assinar um documento que você tem que assinar? Você está pagando ele pra isso, então você tem que exigir informações concretas. Você também tem que exigir que o teu produto atenda essa lei. Então você vai falar assim, pro seu veterinário, eu tenho essa lei, essas instruções normativas aqui que eu tenho que seguir. E ele vai pegar e vai interpretar e vai fazer o seu rótulo, vai fazer o relatório do seu produto, vai fazer as receitas, vai buscar te orientar em relação aos níveis de garantia. Tem alguns programas que os veterinários e zootecnistas que trabalham com nutrição conseguem já calcular todos os níveis de garantia, sem que você precise fazer análises. Tem as análises laboratoriais, microbiológicas, físico-químicas, tem um monte de coisa que você pode fazer. E que um veterinário que entenda de nutrição já é meio caminho andado, porque além de entender de nutrição, ele também tem que entender essa parte de responsabilidade técnica de estabelecimentos. Então são veterinários, assim gente, eu que sempre trabalhei com responsabilidade técnica e com controle de qualidade, quando eu falava pros outros que eu era veterinária, me perguntavam se eu não atuava na minha área, como se veterinário só tivesse que cuidar de bicho. E isso não é verdade. Na verdade eu comecei a cuidar de bicho muito tempo depois. Depois que eu tive meus pacientes, meus clientes, onde eu comecei a dar uma atenção pra clínica. Mas é a mesma coisa que eu falar que você tem que vir me procurar pra solucionar o problema de otite do teu cachorro. O problema de diarreia contínua do teu cachorro. Claro que a gente como nutricionista tem como atuar, mas é o clínico que vai intervir, que vai diagnosticar. Então assim, é muito diferente. Eu não me arrisco em trabalhar com clínica, gente. Eu não tenho esse conhecimento. Então assim, nós temos que ir cada um na sua área, ou pelo menos o veterinário que começou ali com você, tem que te orientar no que você tem que fazer. Então com certeza, se ajuda a ser na área de nutricionista, ajuda e muito.